E aí galera motociclística, seja bem-vindo aqui ao nosso quinto bate-fície de guerra das almas Fala galera, estamos aqui no quinto bate-fície Fica de Riacho das Almas e quero agradecer ao pessoal que está fazendo a visita aqui ao nosso quinto encontro de motociclística de Riacho das Almas E quero agradecer também a Prefeitura Municipal que deu o maior apoio aqui pra gente Vem conhecer o nosso encontro Primeira vez, depois do acidente, voltando de Penedo, Alagoas Antes de Arapiraca, próximo ao distrito de Bálsamo Eu, uma desficiência, sobrei, bati numa carreta de trem, quebrei a moto, caí, machuquei, mas estou de volta Estamos aqui quatro meses afastados A mim é uma satisfação, você sabe que eu amo isso aqui, é a minha vida Parabenizar aqui a galera de Riacho das Almas, o baixinho, né? Porque com certeza não é fácil organizar evento, eu sei como é que funciona, eu sei como é que é organizar um evento E ele está fazendo da melhor forma possível, aqui realmente está todos os amigos e irmãos dele E isso é o importante, é o bacana, né? A participação e a interação da galera Uma festa super bacana, bem intimista pro verdadeiro motociclista Tá bacana demais, bom demais curtir essa festa Somos de Portugal, Calabastadeiro Vemos para o Riacho das Almas, a convite do Zé do Rock E o evento está tudo, tudo isso aqui está esperado, né? É só coisa boa aqui, de jeito boa, de jeito tudo bem Rodamos quantos km? Rodamos 170 km de Portugal para cá E a estrada também é perturbada Mas, está tudo certo, está com conflitos reformas Já é o segundo ano que nós viemos para cá E também para prestigiar isso mais uma vez Riacho das Almas, vai ser muito legal Estamos vindo de Colônia Leopoldi, na Alagoas Rodamos 150 km E o evento está sendo bem atrativo mesmo Muita moto, um friozinho legal Está faltando só a banda começar a rolar aí Para a gente esquentar mais um pouquinho Pessoal, estamos aqui em Riacho das Almas Nosso amigo Ita Wolverine, Marquinho do Casaca de couro Meu amigo e meu irmão aqui, Charles também Todos são amigos e irmãos Estamos aqui, vai ser outro, se você quiser Tudo na paz, todo mundo com fome Daqui a pouco vamos comer de novo Que eu já comi E a noite curtir um rock, beleza? Tudo certo Olá, meu nome é Thaís, estou vindo de Caruaru O evento está top Mais tarde vai ter bem mais moto E quem quiser chegar de longe, de perto, tem onde ficar O evento daqui é um evento muito bom O Baixinho está de parabéns Mas toda vez que tem esse evento Ele sempre está maravilhoso, como sempre E é assim É isso aí pessoal Viajantes do Rei aqui em Riacho das Almas Estão aparecendo A gente vem de Recife, 135 km mais ou menos E aí viemos aqui para estigir essa grande festa Vamos aí, viajantes do Rei aqui em Riacho de Recife A satisfação da nossa Riacho 3 Almas está recebendo o quinto Motorfest Dois anos que a gente passou aí de pandemia A gente poder se encontrar, se confraternizar E hoje em Riacho recebe, hoje e amanhã Nesse sábado e domingo Recebe amigos de toda a região, de todo o Brasil A gente está muito feliz para a gente Para a gente mostrar o nosso potencial E o que a gente tem de principal Que é bem receber Receber as pessoas que vem de todo mundo Rapaz, estou muito feliz de ter chegado aqui em Riacho das Almas A gente rodou aí 150 km Primeira vez que eu estou aqui Cheguei agora e estou maravilhado com a cidade A recepção de cidade das pessoas Que lugar é bom O esquadrão de fichas aqui está para servir Junto com a família aí dos motociclistas Sobre esse projeto, esse trabalho aqui Estou muito feliz, estou orgulhoso com a cidade Parabéns a cidade, recebeu de braços abertos Olá gente, mundo motociclístico Sou Arnobio Junior, sou da cidade do Recife Presidente do Zyker de Aço É um grande prazer ir para este evento A primeira vez que eu venho Clima aconchegante, amizade aqui E todos os amigos motociclistas estão aqui Estou muito feliz de estar aqui Vamos lá, juntos e misturados Eu sou o Bill de Caruaru Bill do Casaca de Couro Presidente dessa agremiação fantástica Estou vindo aqui de pertinho Estou vindo aqui de Caruaru E em nome da Irmandade Fomos socorrer um irmão Que levou um tombo na estrada Graças a Deus está tudo em paz E estamos aqui também Para brilhantar esse evento maravilhoso Aqui de Reastas Almas Que é organizado pelo nosso amigo Ailton Baixinho Que é um cara que domina todos nós Pela bondade dele, pelo coração grande que ele tem Sejam todos bem-vindos ao evento de Reastas Almas Forte abraço a todos Fala pessoal, aqui quem está falando é Montanha Aqui é Barba Goi junto com o Alisson Estamos aqui prestigindo esse lindo evento aqui em Riacho Está tudo perfeito, beleza? Graças a Deus chegamos aqui firme e forte Não consegui curtir mais esse outro Batifica Aqui em Reastas Almas E vamos rodar de moto Valeu! Abraço!